E agora é o que a gente vai passar na parte da Vistoria Olá! Olá! Oi? Deixa eu só olhar as janelas Olá! Sim! O que é? O que é? Sim! Quer entrar? Pode entrar? Argentina! Puerto Iguaçu, fronteira! Bom dia, pessoal! Agora são exatamente 9h16, 19 de setembro, uma terça-feira. Estamos acordando. Eu já acordei, faz uns 5 minutinhos, amor, ainda está ali na cama. Estou preparando o nosso cafezão para daqui a pouco a gente pegar a estrada rumo à Argentina, gente! É isso mesmo, rumo à Argentina! Hoje começa a nossa saga nas estradas da Argentina, né mozão? É isso aí! Hoje é um belo dia para ser vivido! E olha, hoje é um belo dia para ser vivido! É isso aí, gente! Vou preparar aqui o nosso café para depois a gente se arrumar. Meus olhinhos ainda estão pequenininhos e a gente acabou de acordar e vou fazer agora aqui o nosso cafezão. Primeira vez que eu venho, já saíram fazendo ui, ui, ui! E começamos mais um dia bem normal aqui, né, gente? Ô recruta, o seu cabelo, assim, é fácil lavar, né? Se acontecer alguma coisa com ele, assim, ele não tem problema, né? Pô, despertar um ovo que eu venho na cabeça, né? Eu não vou fazer isso com você, né? Eu não vou fazer isso com você, né? Mas se prepare, hein? Calma, que hoje é longo, viu? Hoje é longo! E hoje o nosso vizinho recruta, a gente tá completando mais um aninho de vida! E aí, papai! Mais 11 anos, né? 11 anos! 11 anos! Já deu parabéns pro vizinho ou pro titio? Parabéns? Parabéns? Hein? O tempo não? Eu não vou fazer isso com caramba... E o tempo eu ia ap Oceanだけ me deu... É, é ela queira. É? Na regiãoцу do tênção... A CIDADE NO BRASIL 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 Comulo Cine vídeo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL os principais é isso, mas nos países do Mercosul quem não tiver o passaporte pode entrar com RG também é verdade, também estamos levando os nossos passaportes é isso ai, bora lá e agora começou a dar alguns pingos de chuva mais forte meu amor já até passou um... não, chama esse negócio aqui o limpador de para-brisa me deu um branco aqui no nome ai ó, começa a chover o tempo parece que ficou um pouquinho mais escuro e é isso e aí 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 a e assim e aí 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 O que é isso? Gente, está caindo muita chuva aqui, tem que estar limpando a câmera porque está molhando tudo, pronto, passamos né meu amor, foi de boa, passamos aonde ali amor? Na Doana, passamos aqui na Doana, tem agora a fronteira mesmo, a gente tinha, a Doana pelo que eu vi não para não, em geral, ali a BRF do Brasil. Gente, olha a chuva, caraca, nem imaginava o que eu vi, vou fechar a Claraboy ali atrás, aqui na frente tem um carro quebrado, aqui está o pessoal tirando as coisas ali embaixo da chuva, do lado esquerdo tem vários caminhões parados, né? É para entrar lá no Brasil, é para entrar, acho que eles tem o horário certo né amor, para estar entrando, tem uma coisa, tem outros países aí, se é no Chile também que presteu as filhas, é né gente? Gente, e a chuva está pesada, mas bom também que está uma refrescada né amor, estava muito abafada nesses últimos dias, olha, Brasil, fronteira Brasil, Argentina, olha o bocadão, caramba aqui. E até na chuva, a estrada é bonita né, está bonita aqui, ficar olhando assim, a chuvinha caindo, a bordo gritindo, está gostoso. E aí, qual é a chuva do que a gente vai fazer, aqui, a gente vai passar pelo lado, olha. A fila aqui do lado é pra entrar no Dutch Free, que é o Dutch Free Shopping, Puerto Ingo Azul, a bandeira da Argentina, a bandeira da Argentina, gente, estão chegando, é aqui que eu tenho que entregar a documentação? Cuidado! Que lindo! Vai ficar feliz! Ah, acho que ali é um guincho, né? O 3? Não sei se, mas não, ele ainda está fechado, ele não vai parar da chuva aqui. Ah, ele não tem cobertura, mas não, o que tem cobertura, amor? É, esse guichezinho aí está fechado. Tá chuva demais. Tá chuva demais. Ó, bienvenidos à la República Argentina. Fala bonita espanha, não falei? Demais. Você deu um delay aí, amor? Não, não é uma palavra aqui. Nós estamos aqui, dentro da nossa casa, passando pra Argentina, embaixo de chuva, mas tá tudo bom. Você vai dar uma hidratada aí, né, amor? Então, nós vamos para um enxergue do lado. Ah, espera aí. Será que você quer? Ah, segura aí. É um pouquinho para trás? É por causa da chuva, ela está caindo atrás do carro, não vai colher o carro. Olá, está funcionando? O que você precisa? Um passaporte. Um passaporte? Não, um passaporte. Pode ser um passaporte? O que? Eu vou descer ali. Entregue. Vou descer, não. A gente vai ter que descer. Vai dar uma hidratada, né? Espera aí. Espera aí. A placa é brasileira? Oi? A placa? A placa? Estamos aqui no guinché. A moça pediu o nosso passaporte e perguntou qual é a placa, que é do Brasil. Eu falei que é do Brasil. Tem o endereço onde vai ficar? Sim. O endereço de onde vai ficar. Deixa eu ver aqui. Um minutinho. Como você fala a moça? Suaia, não. Permiso. Oi? Permiso. Suaia. 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 Obrigada. Suaia. Suaia. Eu acho rica. Não. Suaia. Suaia. Sar. Onde está? Onde está? Onde está? Desculpe Onde está? Ah sim Para abrir aqui? Sim Onde está? Olha essas luzes Ai que lindo Eu tenho um perro muito lindo Eu gosto É lindo Ele está no cinto Deixa eu tirar ele aqui do cinto Espera aí Está pronto É para a música, amor Você pode me dar uma foto? Sim, pode Nós temos... Como é? Nós temos um canal Nós temos um canal no Youtube E o Instagram Sonhos e Patas por KM Sonhos e Patas por KM Aqui Aqui Está na lateral do carro Então... Mais Obrigada Tchau E agora eu acho que vamos passar na parte lot da vistoria Olá Olá Olha Oi? 変 jele Tá naRS, vamos por aqui? Sim Obrigada aqui no carro Olá 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 Papéis colocar na�ia 70s? Sim e isso aí? e isso aí? quer entrar? pode entrar? banana e carne moída carne não, só um pouquinho quer olhar? muito obrigado aqui também aqui também trata de consumir aqui por um manto de sair na rua e os que compram de frutas é do tipo de frutas também usam barreiras sanitárias para sair ah, sim está aqui frente aos árvores trata de não cair na chuva está no seu nome o nome do dele? sim então eu tenho que descer o seu RG então eu vou fazer um permissão para o caixote tem que pagar quantos 90 pesos? 490 pesos? 4 reais sim, sim, não tem problema é só que a gente não tem preços mas pode ser em reais? pode ser em reais porque não temos preços é só que o RG é só que a gente pode colocar aqui no meio sim pode ir para frente e colocar a resta aqui no meio eu vou colocar a resta aqui no meio é só que o RG primeiro aqui que eu vou fazer o dele é documentário pode ser CNH? se tem o RG CNH tem o RG aqui também? tem o RG aqui também? é o documentário acho que não pode ser a porta pode ser a porta não pode ser a porta desculpa não tem nada ok ela vai ter que ser você eu? vou fechar lá atrás espera aí deixa eu fechar aqui para não cair água espera aí a chuvinha está forte aqui olha isso pode ir espera aí irmão também tá bom já tá bom amor tá bom porque eu não tenho muita visão ali atrás você leva lá a câmera é para fazer o que mesmo? ela vai dar uma permissão para a gente entrar e tem que pagar 4 reais vou pegar o dinheiro aqui 400 pesos né? que ela falou? isso deixa eu ver aqui é só isso? é só isso para você levar mais nada? não ela já está com o seu passaporte é só isso tá vamos ver aqui gente essa parte aí é surpresa eu não sabia não que tinha que pagar essa taxinha e nem tipo tem uma permissão aqui para o Todd passar depois a gente estuda direitinho e mostra para você a câmera não pode? só vou tirar uma cópia aqui galera para a gente ficar com duas cópias só porque ela vai ficar com um original aqui do documento do Todd olha galera o que tem xerox aqui foi 100 pesos cada folha e aí ela já me deu de 10 reais para ela já me deu troco em pesos então já temos pesos pouquinho mas temos vou aumentar aqui o mapa tá? vamos lá estamos saindo daqui da aduana né meu amor? que é a doana? a fronteira a doana é no Brasil isso aqui é a fronteira a doana é no Brasil confundo estamos saindo daqui da tem vários detalhezinhos aí para a gente conversar principalmente sobre a questão do Todd diga aí aqui foi tranquilo o carro é tranquilo o motorhome quem vinha sem pé disse super tranquilo só pedi para abrir ali atrás aqui o meu amor ficou com a câmera eu não consegui gravar muita coisa lá então ela só pedi para abrir foi com a lanterna olhou e já pediu para fechar a demora mesmo foi em relação do Todd ao Todd tem que fazer essa documentação depois meu amor vai mostrar aí como que é a documentação é da Senasa é como se fosse um mapa do Brasil né um morro da agricultura e e e o principal né o valor por exemplo é bom sempre você andar quem vinha com pé andar com várias xerox esse documento que a gente faz lá no mapa do Brasil é de preferência originais então sempre peço para fazer dois três o máximo se puder e tenha xerox e o valor aqui varia de acordo com o horário que você passar se você passar entre as sete da manhã e as quinze da tarde é 490 pesos se passar fora desse horário que é como se fosse fora do expediente deles fica quase quase quatro mil pesos ou seja multiplica por dez aí então quem vinha e compete entre na Argentina de preferência entre as sete da manhã e as quinze horas da tarde a super dica é essa daí porque senão você vai pagar dez vezes mais é isso mas é bem tranquilo a moça foi simpática lá me explicou tudo me explicou como era o Senasa que é esse é como se fosse o mapa do Brasil é me falou que aqui em relação à alimentação do que a gente tem aqui no carro de preferência consumir antes de sair aqui de Porto do Iguaçu é foi super simpática não teve problema nenhum é é mais ansiedade nossa mesmo de estar passando pela primeira fronteira ali e tal fica ali meio na correria o que é pra fazer e tal mas foi super tranquilo e aí ó peraí gente na hora que a gente parou ali na fronteira a moça perguntou assim tem vegetais, carnes eu falei a verdade tem um pouquinho né então ela falou assim é vocês querem entrar pra ver e ela falou não 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 pode deixar é eu vou deixar vocês estarem passando coisa e tal mas antes de chegar mesmo assim na Argentina vai ter outras vai ter doanas coisa e tal ainda né amor daí ela falou assim que lá eles são mais rígidos vai ter outras barreiras é vai ter outras barreiras vai ter outras barreiras e também outra dica que ela falou quando a gente comprar alguma carne frutas verduras aqui na Argentina sempre pedir um ticket porque quando você passa nas barreiras né eles podem solicitar isso sabia disso amor? não na verdade eu imaginava mas não tava atento a isso daí né é isso aí agora a gente vai no nosso primeiro posto de combustível que é o IPF é vamos ver quanto custaram o preço do diesel meu amor passa um negócio aqui vamos ver se eles vão liberar o preço deles ou pra estrangeiro aqui como é a região da fronteira se é um preço diferenciado né eu não sei aqui mas a gente aqui vai pagar com pesos? é não temos peso né ainda o suficiente é a gente tem tudo isso daqui mas um pouquinho um pouquinho são 300 eu acho que o litro é 300 então temos quase nada de peso temos tudo isso aqui antes de trocar então ó gente dinheiro argentino olha e aí como fazemos? vamos ver se eles trocam aqui ou então procurar já uma reunião né que é pra cá é né vamos ver se a gente acha primeiro a loja pra gente comprar as coisas triângulos tem tudo que a gente precisa a gente aproveita troca dinheiro depois a gente vai passar isso porque como eu assisti um pouquinho lá no Brasil ainda dá pra gente fazer as coisas ainda mas não tá na reserva aí não né tem um cara tirando foto da gente ali e aí não na reserva não tá não por enquanto não tá vamos ver se eles trocam pelo menos pra colocar uns 50 reais ah não vamos rodar por aí e a gente eu queria ver o preço aqui no primeiro mas a gente volta pra cá a gente provavelmente vai dormir por aqui ah então fechou então vamos colocar aqui já no GPS né porque a gente não sabe a trajetória vamos ver se o ventilador também fica aqui dentro nesse momento lembramos que não tínhamos mais internet 4G afinal já estávamos na Argentina então decidimos usar um pouquinho o wi-fi aqui no posto e organizar a nossa vida tá será que algum deles tem a senha do wi-fi? o pessoal foi ali pedir a senha do wi-fi se não sabe eu tenho que ir ali na conveniência e também não sabem a uma loja que tem extintor amor o wi-fi é dali ó eu vou ter que ir ali mas só a rede aberta não aqui não tá aparecendo não é porque ela falou que tá ali perto ah então vai lá então então pega aqui deixa eu ver aproveita e pesquisa onde é que tem a loja pra gente ir é rapaz primeira grande dica aí segunda grande dica né a primeira faz do TOT a segunda é ficar esperto em relação a internet, chip e essas coisas né porque chegou aqui e não funciona mais nada estamos ao lado da fronteira ó sonhadores viu o espaço aqui bem bacana não dá pra olhar bem tá chovendo ainda um pouco mas a gente já viu no ioverland a ponta ioverland tem uns 3 ou 4 motorhomem pelo menos a gente já viu por aqui ó tem um branco aqui e uma espinta branca aqui na frente tem uma outra aqui do lado direito tinha um parado bem aqui onde parei agora é isso entramos com o pé direito aí papai cadê mamãe papai cadê mamãe papai cadê nós estamos parado aqui no primeiro IPF depois da fronteira estamos parado aqui em frente a conveniência se chama FULL o amor tá vendo ali uma loja pra gente comprar o xinto o triângulo eu vi o chip da agora não ah isso agora o chip porque a nossa internet tá tá ruim demais aqui tá ruim demais aqui e olha o tamanho da fila pra entrar no brasil pessoal olha aí peraí manoera é vamos lá vai do seu lado vai 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 e agora estamos indo numa loja que se chama Infinity né amor? vai é Infinity Vamos lá comprar um chip, apesar que o nosso chip não funcionou, né, que dá claro, amor. Mas falaram assim que tem que ver os pacotes que eles têm, né, que talvez é bem mais em conta pra gente. Porque o nosso não é claro controle nem nada. Só colocamos a internet, senão o consumo vai ser bem alto. Eu vou lá, converso um pouquinho, né, ver se compensa ou não. Não, mas de qualquer forma a gente tem que ter pelo menos um chip, né, como é que aperta aí, a gente não conserta. E depois, pronto. Ali que tem uma loja de binho já. Olha, binhozinho, trocar dinheiro e comprar as coisinhas que a gente precisa. É, precisa do chip, trocar dinheiro e comprar as coisas, triângulo, tudo. A gente precisa, tá, mas... Tá aberto pra cá, ó. Eita, carinha, que não espera. Rapaz, sabe? Tá, dá uma, né, Tortinho? Tá, tá vibrado, né. É? Deu até medo, né, amor? Tô, tá. Tá, tá. Vamos lá. É o clube, é o Pana, a gente já fez a Nato, a Cateriana... É o clube, é o clube, é o clube, é o clube. É o clube, é o clube, é o clube, é o clube. É o clube, é o clube, é o clube, é o clube. É o clube, é o clube, é o clube, é o clube, é o clube. É o clube, é o clube, é o clube. É o clube, é o clube, é o clube. É o clube, é o clube. É o clube, é o clube, é o clube. É o clube, é o clube, é o clube. Pessoal, acabei de falar ali com o rapaz e ele falou assim, que tem o chip da Claro, 25 dias, sai no valor de 75 reais, que já é o chip, né? O chip liberado já com a internet, sai no mesmo lugar que eu não posso passar. Eita, negócio confuso aqui, meu Deus. Vamos lá, vou ter que dar a volta. Ah, aqui gente, pausa a rodoviária aqui, é bem complicadinho, viu? Ah, vou descer por aqui, acho que por aqui. Oh não, tem que dar a volta. Tô perdida aqui, Jesus amado. Eita, vou fazer o caminho que eu voltei aqui. Fiquei perdida aqui dentro da guardinha. Falei, amiga, amiga. Aí eu falei assim, eita, quer ver que a amiga dele falou, não pode passar por aqui, minha amiga. Aí eu falei assim, desculpa, eu tô perdida. Porque muitas entradas, né, e não tem, tipo, a ser uma plaquinha falando, não pode passar por aqui, ou então pode passar por aqui. Então eu fiquei perdida. Ele falou que não pode passar por motivos de segurança, porque passa muito ônibus, né, aí pode acontecer algum acidente. Eu falei pra ele, tá perdido aqui. Aí foi de boa. Pensei que ele ia dar uma chamada de atenção ali, mas foi de boa. E agora estamos indo em uma loja da Western Union. É assim que fala? Western Union. Western Union. Ele tá bem perdido aqui, 350 metros. Vamos trocar um dinheirinho brasileiro. Pegar um argentino. Fez o argentino. Isso pra gente conseguir estar comprando nossas coisas, porque se a gente for pagar em real, a gente sai perdendo em torno de 20%, né, amor? Isso. Os barzinhos, né, as barzinhas, essa hora tudo cheio, né, amor? Ah, encosta aí, encosta aí, que é bom dano. Ó o buraco. E aí, papai, quem que tá ali naquinha, papai, hein? A mamãe, a mamãe foi, ela saiu de sua gente, papai? A mamãe, meu amor foi ali. Aqui tá falando que é um correio argentino. Tipo assim, correio, eu não sei ainda. Se correio é correio mesmo do Brasil, entendeu? Pra receber comentes. Enfim, mas aí mostra a mesma localização de uma agência do Western Union. Aí, meu amor, vai tentar ver ali se dá, se é mesmo ali, dá pra trocar o dinheiro. E se não for, vai ter que ir em outro lugar. Como vocês viram, não deu certo para sacar dinheiro no correio. E já vamos explicar como que funciona e o que aconteceu. Os sonhadores, encontramos uma farmácia aqui, no caminho do Western Union. Como tá falando, o senhor aí, o senhor aí. Oi? O senhor lá, o senhor aí? Acho que eu vou ter que reiniciar ele, porque eu troquei o chip. Então, estamos indo aqui numa farmácia, no caminho do Western Union. Você falou aqui para os sonhadores o que aconteceu lá no correio? Não, falei sim. Que era aqui o nome do correio e que era um possível ponto Western Union, mas... Só não falei o que ia acontecer depois, né? Que não tinha dinheiro, só funciona até... Eles têm uma cotação, né? Uma cota de X pra trocar por dia. Gente, lá no correio, eles não são agência oficial da Western Union, né? Eles são tipo uma... Ou se fosse tipo uma franquia, podemos dizer assim. É, uma filial. E lá, eles têm uma cota por dia pra tá fazendo o câmbio, né? E também lá, você só pode sacar ou transferir com passaporte. Eles não aceitam nem o código do... Que gera, né? O papel que gera quando a pessoa vai fazer por... Por Pix ou por cartão. Eles não aceitam que seja só o passaporte. E é isso. Agora eu vou aqui na farmácia. Vou lá. Tchau. Tchau. E a farmácia está aqui em frente. É bom estar andando aqui e ficar bem atento às placas para não receber uma chamada que eu recebi lá na rodoviária. Gente, eu não vi a placa. Eu vim ver depois, né? Porque a gente chega aqui, já chega tudo ansioso, querendo ver tudo, fazer tudo, né? Eu falei, meu Deus, eu vou ser presa no meu primeiro dia aqui na Argentina. Eu ainda vou ser presa aqui, porque o guarda me deu uma chamada. Mas tudo bem, vamos ver aqui. Chegamos na farmácia. Mas eu estou indo, por favor. Ah, não tem os pós-vós, né? Gente, acabei de sair ali da farmácia e eu ia mostrar os preços para vocês. Mas é o seguinte, aqui na farmácia, os produtos não têm preço. Não têm preço igual, tipo, no Brasil tem o produto aqui e o precinho embaixo. Falei, não tem preço. Daí você tem que pegar o produto e estar passando numa maquininha. Mas eu consegui ver o preço do dipirona está 700 pesos e do ibuprofeno está 650 pesos. E outra coisa, remédio controlado, assim, para a pressão, vocês têm que ter uma receita do médico aqui da Argentina. Anticoncepcional pode comprar de boa, não precisa de receita. Mas remédio para a pressão precisa de receita da Argentina. Como que é? Para comprar remédio de pressão, precisa da receita de médico da Argentina. Qual mais que precisa? É só de pressão. Anticoncepcional não precisa, remédio para a dor de cabeça não precisa. Mas seria os valores? Vitor, como é que tá? Eu vou te falar aí, peraí. E agora estamos, tá aberto, amor. Estamos indo lá para Yesterunio. Minha língua dá uma enrolada quando eu falo. Essa Yesterunio é oficial, podemos dizer assim, né? Não é filial nem nada. Não é mais correio, é a loja mesmo. Porém, aqui no nosso Google, nosso amigo Google tá falando que está fechado e só abre às 15, amor. Às 15 horas. Às 15 horas. Fecha meio-dia e abre às 15, mas vamos na esperança que tá aberta. É, espero que esteja aberta, né? É, vai ter que fazer outra coisa até dar o tempo ou escalar esperando. É. Ah, tem um IPF ali na frente. Bom, mas é isso, tá em torno de entre 2 e 3 reais. O do Rio que tem ali. É? 2, 3 reais. Ah. Eu comecei a ler e não olhei direito, mas tem uma troca dos nomes aqui. E o que é diesel, o que é gasolina, tem um negocinho de ser, pode se confundir aqui. Eu acho que o que é gasolina pra gente aqui na Argentina é diesel, né? É. Infinita deve ser? Não sei se é o tipo da gasolina, uma gasolina melhor, alguma coisa assim, ou é o diesel. É. Parece uma marca, assim, né? Verdade. Eu não sei. A gente para depois pra fazer esse e gira todas as dúvidas. E como que tá aí nossa reserva? Como sempre, nos últimos, nos últimos semanas, sempre, sempre quase acabando. Voltou ali a internet. Olha, o sinal 4G. Caramba, como tá chovendo aqui, né, amor? Tá chovendo bastante. Ó, gente, como que tá aqui. Desde a hora que a gente chegou, só chuvinha, né, amor? Muito lindo. Eita, dote, que beijo gostoso. Vai na Argentina, né, papai? Vai na Argentina, né? Vai na Argentina, né? Não quero não, pai. Cuidado pra não cair, filho. Não, fica aqui agora, não. E o que você quer? Eu quero o colo da mamãe. É. É, eu gosto de mamãe, viu? Vou dar um pouquinho de água. Tchau, amor. Tchau, meu amor. Boa sorte, viu? E quando você chegar lá, contações de Rio Dovo. É, gente, saindo aqui embaixo de chuva. Vou ali na UESTERIUNIO. Pegar, trocar o realzinho pelo argentino. Pegar um dinheirinho pra gente se virar nesses primeiros dias aqui. E tá chovendo, olha aí. Chuvinha danada aqui. E aí, gente, eu vou lá. E aí, gente, eu vou lá. E aí, gente, eu vou lá. Gente, fiquei aqui mais de duas horas na fila aqui no Western Union para chegar na minha vez e falarem que não tem dinheiro. Não tem dinheiro, não vou conseguir trocar o nosso real para pesos, vou ver o que nós vamos fazer agora. Fiquei ali até o último para ver se ia dar certo, mas não tinha mais nada. Daí amanhã vou ter que vir bem mais cedo aqui para ver se consegue. Muito chato isso. Não sei se eu choro ou se eu dou risada. Porque é muito chato. Tinha um pessoal lá na fila, super gente boa, que me ajudou também e tudo, mas não foi dessa vez. E agora a gente vamos passar aqui e achar um local, né mozão? Para a gente trocar o nosso real por pesos. Nossos vizinhos estão ali atrás também. Vamos tentar realizar a troca porque lá no Western Union, não deu certo, até o fim aqui da Argentina. Eu vou aprender a falar o nome certo porque enrola tudo. Estamos aqui na saga de conseguir um pouquinho de dinheiro para fazer alguma coisa, inclusive colocar diesel. E aí está com bem pouquinho ali para a gente conseguir andar. Uma informaçãozinha que eu esqueci de falar aqui no vídeo, que aqui na Argentina. Qual é o nome dessa cidade mesmo assim que a gente está, você sabe? Porto Iguaçu. Porto Iguaçu. Aqui no Western Union daqui, só começa a trocar o dinheiro do Western Union a partir das 15 horas. De manhã é só pagamento, né? É, de manhã é só pagamento. Esqueci de falar isso. Ou seja, a melhor opção é tentar trocar lá no Brasil ainda, em Foz. É, só que lá a cotação está 120. Em Foz? Foz, aham. O pessoal lá dentro, que estava pegando as informações, que tem um casal que estava em Foz fazendo os passeios e tudo. O recruta falou que lá no shopping estava 145. No shopping, né? E não tinha taxa. Não. Enfim, mas dê uma olhadinha antes. Ei, 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 cachorrinho, vai para lá. Estamos aqui na Saga ainda, procurando um câmbio para a gente conseguir trocar o nosso din-din. Usa os dedos aí para ver se dá certo. Usa os dedos. Vamos lá. E nós achamos aqui o... Você sabe entender no Dino, mas acho que é Shino. Eu acho que lá está fechado, tá vendo? Está tudo fechado. Ah, meu Deus, está fechado. Ah, vamos bater lá. E ele olha o relógio, assim, para ele... Não sei. Não pode pegar. Bora. Bora. Vamos. Então, vamos lá. Vamos lá. Esperança é a última que morre, né? Vamos lá. Vamos lá. E é esse lugar aqui que falaram para a gente que faz troca, gente. Acho que tem umas luzes acesas lá no fundo. Olá. Meu Deus. Sem sucesso. Sem sucesso. Sem sucesso, amor. Fechado. Vamos lá no Três Fronteiras. Oi? Vamos lá no Três Fronteiras. Vamos lá no Três Fronteiras, não? Vamos lá no Três Fronteiras, não? Passar um pouquinho depois a gente volta para o posto. Então a gente vai ficar fazendo o que no posto. Não é? Vamos lá então. Oi gente. Vocês querem ir lá no Marco das Três Fronteiras? E é pessoal, não deu muito certo aqui não para trocar o dinheiro no Tino, que na verdade é Tino. Chegamos lá e estava fechada. A vizinha nos passou o endereço da casa dele, mas não achamos conveniente estar indo lá, né meu amor? Sim, sim. Mas agora vamos conhecer um lugar bem famoso aqui do lado da Argentina. Qual que é meu amor? As Três Fronteiras do Lago Argentina. É isso aí pessoal. Vamos aproveitar agora, vamos conhecer o Marco das Três Fronteiras aqui do lado da Argentina. Hoje o dia está bem agradável. Quando nós chegamos estava chovendo, né? Agora já parou de chover, já está saindo um solzinho. Dá para a gente aproveitar mais, andar mais até com o Totinho, né meu amor? É, só está muito quente agora. É, agora está um pouco abafado mesmo. Mas é isso, daqui a pouco chegamos lá. Conto isso, vamos apreciar um pouquinho aqui dos bairros da Argentina. Porto Iguaçu. Porto Iguaçu. Porto Iguaçu. Wow, tem um motorzinho legal aí, ó. É pra gente ficar delo para o Paraguai. É pouco colada. Olha que descido bonito Que vista, né amor? Será que é o que? Olha, tem tipo um barco doante ali, amor Legal E esse daqui é o caminho para a gente chegar no marco das três fronteiras da Argentina Nossa, mas muito bonito Olha, ali tem tipo um bar, restaurante flutuante Ele me escondia Deve ser o que? É o mirador de la costa Comida rata? Ah, restaurante É o que? 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 É... Que linda como jogar no fundo Tá, ele tá dando 1km? Vamos ver que ele tava encheando Oi? Ah, olha que lente bom pra... A lente de prisão Onde foi a fim A lente de prisão É uma lente de prisão A lente de prisão Onde é uma lente de prisão A lente de prisão Está bem cheio, viu? Chegamos aqui no Marco das Três Fronteiras, na Argentina, em Puerto Iguazú. Música 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 A gente ir na Alasca tatu. O que será que está tendo aqui? Olha o trânsito como está. Tem muito motorhome, né amor? É, aqui é um motorhome de tatuagem. O pessoal que faz tatuagem. Deixa eu mostrar aqui. Olha a avenida aqui a noite, né amor? Essas lojinhas abertas. Bem movimentadas. Olha, tem uma loja da Parque aí. Olha o que legal aí do lado. Ah, eu gosto. Está lá em comida, né amor? É com a gente. Estou morrendo. O pior é que a gente tem que comprar, comprar não, comer as coisas que a gente comprou no mercado, porque as outras barreiras não pode ter. A moça foi super gente boa lá com a gente, deixa eu passar, mas não pode. Vamos usar todas as nossas coisas entre hoje e amanhã, né? É isso aí. É isso aí. Olha que legal, gente. Olha que legal. Farmácia 24 horas. Olha que legal. 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 Será que isso daqui é para baixo esquerdo? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Olha que legal. Olha que legal. Olha que legal. meu amor, tava pensando aqui, vamos ter que rolar uma estratégia pra diesel, pra fazer o câmbio porque se a gente pegar essas filonas aí, tá mudando nada, ah não, ali é caído, melhor pra mim amor, que é mais amplo ali é caída, ó não, mas tem pra quem gosta, ele também não... você vai querer ficar aqui mesmo ou a gente vai ir a outro lugar? amor, acho que é melhor a gente ficar aqui mesmo, viu? mas só essa noite... não, 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 não... não, 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 não